É pique! É pique! É pique! É pique! É isso! É hora! É hora! É hora! É hora! RATIGU ENRIQUE! Gente, acho que o Ricardo tá grávido Cadê o sapato? Pega o sapato, corre, pega o sapato Pega o sapato Todo mundo Vai, vai todo mundo Todo mundo tá pronto Todo mundo tá pronto, ó. Uhul! Tá ao contrário, tá ao contrário. Essa perna tá ao contrário. Vai, Vitória! Olha aqui, olha aqui. Gente, olha isso. Eu acho que o Ricardo tá grávido, gente. Eu acho que o Ricardo tá grávido. Agora tem as calorias. Vamos, 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 vamos. Oh, meu Deus, vai aqui. Gente, hoje... Eu tô com o cabelo sem fazer. Tô saindo com a minha roupa nova, que o Carlinhos deu. Deixa eu ver um chinelo. Deixa eu ver um chinelo preto. Cadê? Cadê? Eu não vou nem levar minha bolsa. Hoje tem um... Isso é um evento beneficente pra escola das crianças, que se você comprar o sorvete de um lugar, essa sorveteria dá dinheiro pra escola. E é um lugar de sorvete muito doido, todo grande, todo diferentão. E a gente tá tentando, né, manter a dieta, que tá difícil, mas... Aí o Ricardo falou, ele tá com vontade de comer. Ia sair duas horas atrás e... Agora sai correndo, tu não sem se arrumar, descabelada. Gente, a gente... Não, o cara vai chegar lá, vai tá o diretor da escola, vai tá... Não acredito! A gente vai se apresentar e vai falar, nossa, prazer, a família busca pé. Gente, sem brincadeira nenhuma, o filme do Esqueceram de Mim, com certeza poderia ser uma história real. Não sei se chegaria até lá, né, chegaria longe, mas o filme Esqueceram de Mim é possível, e é... Poderia ser real. Então a gente precisa fazer a chamada... Quase que a gente tinha que esquecer a Rebeca. A gente tinha que fazer... Não. Não, a gente tava saindo, a gente... Ai, pega o bebê, pega o bebê. Quem pegou o bebê, quem pegou o bebê? Meu Deus do céu. Ô, ô, Charlie, a Vitória e o Henrique já sabem, você precisa aprender e a Rebeca também, tá bom? É assim, ó. Quando a mamãe fazer a chamada, vocês têm que falar presente, tá bom? Tá. Vamos praticar. Vitória. Presente. Henrique. Presente. Charlie. Presente. Vem, Bec. Ok, ok. Como é? Presente. Não, fala o nome da sua mãe. Sabe. Do quê? Basta Kalina. Basta Kalina. Basta Kalina. Nossa, minha professora, ela consegue ler mente. É mesmo? Por que? Ela consegue sim. O que ela fez para ler sua mente? Então, ela falou, eu vou ler a mente de quem? O Conner, porque ele acredita em nada. Ele acredita em que? Porque ele acredita em nada. Essa foi legal, hein? Pensa numa cor. Eu estava pensando em preto. Ela escreveu assim. E ela colocou ali. Ela dobrou, aham. E dobrou. E ela falou, então qual foi a cor que ele estava pensando? Ele falou preto. Tá bom. E daí ela escreveu o dele que ele falou, né? Colocou do lado dela. Ninguém colocou não. E daí fez um com um número. E também fez um com um nome de alguém. A cor. Ela falou, foi preto, né? Todo mundo falou sim. A carta dela falou preto. A carta dele falou preto. Não acredito. O nome foi clor. E o papel dela falou clor. Não acredito. Só que o número ela pegou errado. Mas os outros... E daí, quando ela mostrou um pão, todo mundo ficou gritando. Ah! 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 Alho! Ah! Eu também consigo. Ah! Então qual é a cor que eu estou pensando? Preto. Ah! Não, azul. Claro que é azul, claro que é azul, que eu sabia Pensa no nome, pensa no nome Olha, você não queria dar rolê de modos aqui? Não, Rebeca A sua cor favorita é ela, eu só fiz pra... Eu sabia que era Rebeca e que é azul, minha filha Fala, agora um número Pensei Oito Dois Dois? É igual a sua professora, só errou o número Eu também, posso errar seu número Não foi que ela errou? É igualzinha a ela, sem ler, sem ler, minha filha Cuidado que adivinhe os seus pensamentos, hein? Ô Vi, sabe qual que é o apelido da vovó lá em São Paulo? Super Mario Super Mario? É Por quê? Só entra pelo cano Essa é a sorveteria Creamery E aí, o que a gente comer aqui Parte do lucro vai para a escola Ai, que bonitinho, que fofo Que cheiro Tá sentindo o cheiro? O cheiro do... Gente, olha esses milkshakes A vovó atirando fora Não, a gente saiu... A gente saiu tão rápido de casa Eles já estavam prontos para dormir de pijama Aí o Ricardo falou Não vamos trocar Prova, prova A gente pegou um loucão Vamos ver como que é Olha que legal Esse jogo da velha que tem aqui Tem várias coisas para brincar Coração, vovó e vovô É vídeo Aí tem o jogo da velha Olha que legal De madeira Enlaça Ganhou Ganhou Gente, eu nunca vi o Ricardo Tão animado Ele nem gosta de doce Ele tem o jovem O que é que você quer? Essa garçada querida Muito feliz Cidade Muito bom Luz Que coisa Está meia Lula Não sei como é que é É pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora A-ti-gum Henrique, Henrique Oh my gosh Olha o do s'mores que a Bibi pegou Olha o do vovô É um cookie monster Olha o tamanho do cookie E aí vovô, tá preparado? Da vovô é uma bebida de adulto Com sorvete Com sorvete, champanhe com sorvete E o Henrique é De algodão doce Você quer pegar o sorvete? A gente tem um sorvete de palito aqui Uau É um sanduíche de sorvete de cookie É igual o que a Bibi comprou Que sorvete será esse aqui? É muito, eu acho que é de, eu não sei Ah, eu acho que é misturado, hum, eu acho que é misturado com essa bolachinha aqui Ah, esse pó de bolacha Deixa eu ir lá ver, peraí Vamos provar isso aqui Ah não, eu já tomei o meu lá Eu tinha uma coca clássica de 1950 Que é feita na hora Mistura tudo A Nete, algum A colher de sorvete é Cadê o nome do bar Meu Deus Vem aquele negócio ali, ó Olha lá, por exemplo As crianças com sorvete A cobra caiu dentro que eu não sei Eu não sei também, gente Como é que chama? As corvíveis Tá arrumado delíssimo agora Vaca amarelo Vaca amarelo Vaca preta que chama Vaca preta É vaca preta Já vamos lá direto com a máquina Pessoal Oi, pessoal É a festa do Henrique A gente já começou a celebrar Que lindo Uma semana de celebração Começou a celebração do aniversário do Henrique Que especial, hein, filho? O que você falou, Charlie? Quem você é, Charlie? É o vovô Oh, meu Deus Agora açúcar Comer açúcar Vocês vão dormir tudo Com a vovó e com o vovô É Tá bom? Todas as crianças Com a vovó e com o vovô Hoje é noite Lê aqui pra vovó E pra você ler tudo Número 17 Game of the Week Everywhere Places up for Wanna Mama Along Their legs Não sei, ele lê tudo O que você falou pra mim? Que você ama? News paper Ele ama news paper Toda vez que ele vê um Ele quer Olha o sorvete fazendo efeito A mão Açúcar Açúcar no corpo faz isso Vai dormir com a vovó Tchau Tchau Você vai dormir com a vovó hoje? Não Vai dormir com a vovó Não Olha o menino Tá até assim Você vai dormir com a vovó? Gente Oi A gente vai Nanta Nanta Vai dormir com a vovó Com a vovó Eu quero dormir com você Muito bem Baby Tchau Tchau Ele tá indo no ônibus da escola Tchau Tchau Valeu Creamery Foi muito bom Tchau